Eu sou o amigo de vocês, o Henrique Oliveira, vice-governador do estado do Amazonas e amigo do Mesquita. Olha, um grande abraço à Associação dos Músicos Cristãos do Amazonas, a Amacã, a figura do seu presidente, o Mesquita, um grande amigo de longas datas, que sabe a importância para melhores dias. Não existe um resultado melhor, um remédio melhor do que louvar. E para que se louve, tem que haver os músicos, haver os cantores, toda essa verba, toda essa criatividade que flui, óbvio, da orientação do Papai do Céu lá de cima. Então, um grande abraço a todos os membros da Amacã, aos músicos e cantores do estado do Amazonas, de músicas evangélicas, gospel. Então, um beijo no coração.